Música Ao que parece, a mulher do príncipe Harry não nasceu com as medidas e as feições perfeitas. Desengane-se quem pensava que duquesa de Sussex, Meghan Markle, já nasceu abençoada com as medidas e feições perfeitas. Pois é, vários meios de comunicação internacionais dizem que esta já terá recorrido a pelo menos 4 procedimentos de estética para melhorar a sua imagem. Vamos descobrir quais foram. O Meghan tem agora o seu nariz mais fino quando comparado com fotografias do passado. Nas clínicas de cirurgia plástica nos Estados Unidos, o seu nariz é mesmo um dos produtos mais solicitados pelas clientes nas últimas semanas. Dois mais, no seu tempo de atriz, esta terá recorrido também a um aumento mamário. Dizem que o fez para aumentar as suas hipóteses de sucesso em Hollywood. A escolha realmente poderá ter valido a pena. Meghan conseguiu emprego numa série de televisão para a Usa Network como figura principal do elenco. Três, o maravilhoso sorriso da duquesa nem sempre foi composto pelo atual conjunto de dentes perfeitos imaculados. Estes já se tornaram até um pouco a sua imagem de marca. Como estudante, Meghan tinha pois várias falhas nos dentes que, atualmente, desapareceram. Quatro, finalmente, as suas pernas. Quando adolescente, as pernas de Meghan, embora naturalmente longas, pareciam mais cheias e grossas. Surgiram especulações sobre se esta terá feito uma lipoaspiração para as afinar, livrado-se assim também da famigerada celulite que a todas as mulheres tanto afeta. A verdade é que não há bela sem senão. E a mulher do príncipe Harry não foge à regra.